O que que tá acontecendo aqui? Me conta. Olha o sabão do voo, pessoal. Sabão caseiro do voo. Sabe onde é que você vai me levar agora? Agora? Agora não, daqui a pouco. Daqui a pouco? Aonde? Na casa do Briscoiro. E depois... Nós vamos comprar umas coisinhas aí no mercado. Tá bom. Beleza. Ovo. Ovo. Ah, o aparelho. Não pôs o aparelho ainda. Olha, outra coisa. Tenho certeza que ele não fez. Eu pensando não sei. Eu pensando não sei. Ele não tomou remédio. Tenho certeza. Sorte que eu cheguei cedo. Eu já vou dar os remédios pra ele.